Fala família JTEC Fone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função da câmera dentro do aplicativo Magalu no seu celular então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo logo após isso você vai vir até em app dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos em seguida você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo Magalu no seu celular vai selecionar o aplicativo Magalu em seguida vai aparecer permissões e você aperta na função de permissões e dentro da função de permissões vai ter aqui permitido e não permitido aonde a câmera vai estar em não permitido você seleciona a opção de câmera vai aparecer permissão para acessar a câmera você coloca o permitido durante o uso do AP e a partir desse momento já vai estar ativada aqui a função de você utilizar a câmera do seu celular dentro do aplicativo Magalu então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone a próxima família Jotecfone e aí a próxima família Jotecfone